Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês e hoje a gente vai falar a respeito do Stilling Rifle, em especial para pesca. Eu falei para vocês que eu ia fazer o teste e se desse certo eu ia falar para vocês aqui então. Por favor, fiquem até o final. Tchau. Tchau. Pessoal, lembrando, se você deseja concorrer a uma caçadora a mais com cano de 24 polegadas, cilindros de 450 cc, basta acessar o site Chumos Matador e comprar 100 reais de chumos, te dar direito a um cupom. A esse cupom você concorre a caçadora a mais no sorteio, são 100 números. Se você também desejar comprar chumos nossos na CO2 Brasil, pancada, marreta, todos os outros chumos também temos na CO2 Brasil, você também pode comprar 100 reais em chumos na CO2 Brasil, que também te dá direito a concorrer a caçadora a mais, tá? Então vamos lá então, o que interessa. Pessoal, vamos falar um pouquinho aqui do Stilling Rifle, tá? Me perguntaram se daria para usar uma vara de pescar. Dá, dá para usar a vara de pescar, dá para usar a molinete, dá para tirar a isca. É uma infinidade de coisas que o Stilling Rifle pode ser utilizado. Uma curiosidade que eu gostaria de falar para vocês, na Primeira Guerra Mundial na Europa, nas trincheiras, onde tinha as trincheiras, tanto dos aliados, quanto também dos nazistas, vamos dizer assim, íntes da Alemanha, um homem não tinha força para jogar uma granada de mão. E naquela época eles inventaram um Stilling Rifle para jogar até três granadas. Colocava-se três granadas e atirava as três granadas uma vez lá na trincheira do inimigo, que era muito mais fácil, muito mais rápido e era muito silencioso você jogar granada na trincheira do inimigo. Então vocês podem ver que o Stilling Rifle é usado há muito, muito tempo, não é nenhuma novidade, é uma novidade para a gente. Para a gente é uma novidade, mas no mundo o Stilling Rifle já é utilizado há muitos anos, até décadas. Bom, vamos lá. Me perguntar se está aí para usar a vara de pescar, tá bom? Como vocês são importantes, eu gosto muito de vocês. Fui lá e comprei uma vara de pescar zerinha, zero. Comprei uma pequena, é claro, para ficar mais confortável e utilizar o Stilling Rifle, um molinete pequeno. Eu acredito que um molinete maior, mais farrudo, consiga jogar até mais longe a seta, tá? Ou a própria isca, ou a própria flecha, vamos dizer assim. Não testei ainda, eu testei aqui na garagem de casa, só para ver se funcionava. Funciona, tá? Então, se você não quiser fazer um Spin Cash caseiro que custa 10 reais, e se você já tem uma vara de pescar na sua casa, não precisa comprar. Se você já tem, se você gosta de pescar, e você já tem uma vara de pescar, você pode utilizar ela e pode usar o molinete, tá? Não sei se carretilha funciona. Eu sempre gosto de falar assim, eu não testei, tá? Mas eu acreditei que ia funcionar também uma carretilha e tal. Mas o molinete funciona. Vamos lá, para o que interessa. E como eu comprei uma vara muito pequena, eu tentei usar esse suporte de lanterna aqui, e não deu pega, não deu prensa aqui, não deu prensa aqui. Então, acabou que esse sistema aqui não funcionou. Tentei amarrar, a vara de pescar aqui com uma borracha bem aqui, tá? Passei a borracha, ficou firme, mas não ficou bom, tá? Não ficou bom. Com esse sistema aqui ficou melhor. Esse aqui é um suporte de lanterna em velcro, lá. Passinho de retirar. Ó. Pronto. São dois aqui, segura firme, tá? Não solta, não solta do estilinho. Funciona perfeitamente. Funciona. Show de bola. O que eu quero dizer é o seguinte para vocês. É... Tem que praticar. Tem que praticar. O que eu estou falando que tem que praticar? Mesmo eu já atirando com o estilinho livre, eu tive algumas dificuldades. A primeira dificuldades é ajeitar aqui o molinete para trazer certinho, porque ele não pode ficar... A linha não pode ficar enroscando em nenhum local quando você faz ou... Quando você estica, né? Vou até destravar aqui. Quando você estica assim, ó. Ela tem que ficar certinho. Então pode, na hora de efetuar a espalha, enroscar em canto nenhum. Então você tem que verificar se ela não vai arroscar. E geralmente tem que passar a seta por baixo do elástico, tá? Se você passar por cima, vai enroscar no elástico. E aí, na hora de esparar, você tem que deixar a linha mais esticada possível. Rapaz, vocês vão achar que é gozação. Apesar de estar a seis ou sete passos aqui, aproximadamente, o esparo, essa seta aí entra quase que tudo no álbum. Isso aqui fica só pontinha vermelha para fora aqui. Esse negócio tem uma força de penetração tão grande e ele segura mesmo. Você pode puxar com uma vara assim, ó. Porque ele vem arrastando o alvo. O alvo deve pesar uns cinco quilos e vem arrastando o alvo, não sei, tranquilamente. A única coisa que eu acho que, no caso dessa seta aqui, ou em outra seta, você deveria colocar um girador aqui, né? Tipo aquele negocinho que faz girar. Se o peixe se bater, se girando, né? Não vai ter problema de embaraçar uma coisa parecida. Resumo da história. Mais um teste com o Sling Rifle e funciona com a própria vara de pescar. Então, quem tem vara de pescar, pode utilizar a vara de pescar. Quem tiver um minuto, pode usar o minuto. Se achar que der para colocar só o molinete aqui no cano, também funciona, tá? A questão é você testar. Toda vez que você for lá testar e der certo, comenta com a gente aqui. Manda lá a fotinha. Ó, testei, ficou bom. Olha, ficou bacana, né? Pode, às vezes, colocar só o molinete aqui ou fixado aqui por abraçadeiras, né? Tipo, às vezes, você pode colocar aqui fixado por abraçadeiras. Deixa eu ver aqui. Você vai no material de construção, prende aqui por abraçadeira, tem essa abraçadeira, prende aqui, também pode usar o próprio Sling como uma vara de pescar. Se quiser parafusar aqui, pode parafusar aqui. Eu acho que também vai funcionar. Fazer um furinho aqui, faz um puro aqui, um aqui, outro aqui, e parafusa na coronha. Show de bola! Talvez, tá? Talvez, colocar aqui também, né? Ó, não sei, quem sabe, colocar aqui, ou se não, colocar uma chapinha. Pega uma chapinha de alumínio, mesmo de ferro, coloca por baixo do gatilho e puxa para cá a chapinha. Assim, para ele ficar aqui atrás, ó. Né? Para ele ficar aqui atrás, porque tem espaço aqui, ó. Né? Ou, na lateral, talvez na lateral também dê certo. Colocar aqui na lateral, ó. Quem sabe dê certo na lateral? Vou colocar nessa outra lateral aqui também. Talvez fique até melhor. Aí, talvez, a linha possa ficar por cima. Mas eu acho que tem que testar, né? Eu acho que o certo seria aqui por cima, ó. Aqui. Ou, mais ou menos, na lateral, assim. Colocar na lateral para você poder mirar. Ele não vai atrapalhar na mira, né? Talvez colocar uma chapinha aqui, assim. E levar, assim. Ou mesmo colocar um... Como é que chama? Aquelas barras de ferro quadrada. Colocar assim que ele fica fixado por cima. Fica por cima da mira, assim. E você pode atirar. Bom, eu sei o seguinte. O que eu posso dizer para vocês. O que você colocar aqui nesse estilingue, ele vai atirar, tá? Ele vai atirar. Não tenha dúvida disso. Acontece que você tem que se adaptar. Você tem que fazer a sua invenção. Tá? Você tem que resolver isso. O estilingue é apenas um suporte para atirar com precisão. Ou seja, ele vai te auxiliar a você acertar o alvo com precisão. Agora, o que você vai atirar? Ele atira tudo. Atira pedra, atira bolinha de gude, atira seta, atira flecha, atira dardo, né? Pode atirar isca. Então, basta você inventar e colocar nele. E se Deus quiser, manda uma fotinha para a gente, um vídeo para a gente, como você fez a adaptação, que a gente compartilha com os outros clientes. Tá bom? Ó, coloquei a barra de pescar. Funcionou perfeitamente. Tá? Pessoal, muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.